Minha! Hoje eu trouxe pra mostrar pra vocês a nova Baby Alive. O nome dela é Baby Alive Come Lona. Na caixinha vem com as figurinhas. Prepare a comida pra ela. Ela come e troque a fraldinha dela. Ela fala mais de 30 frases. A Baby avisa quando está com fome, satisfeita ou com sono. Então vamos abrir? Música Dentro da caixinha veio o manual de instruções. Música Música Comida, por favor. Você faz o melhor manchinho. Oi mamãe, estou com fome. Comida, por favor. Música 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 A Baby Alive Come Lona vem com 10 acessórios. Música Olha como a nossa Baby é linda. Música Agora eu vou mostrar pra vocês a roupinha dela. Música No pulso, ela tem uma pulseirinha. É o lugar onde a gente aperta pra ela falar. Música 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 Olá Música 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 Hora de brincar. Música Mamãe É hora de brincar? Música Comida, por favor. Então agora vamos ver tudo que veio dentro da caixa. Vem um suquinho de laranja pra nossa Baby. Música Veio também um pratinho. Olha como ele é lindo. Cheio de corações. Música Veio também três moldes pra gente fazer a papinha dela. Um em formato de maçã. Música Outro em formato de cenoura. Música E o próximo em formato de melancia. Música Veio também duas massinhas especiais para fazer as papinhas da Baby. Uma papinha verde e uma papinha laranja. Música Veio também esse rolinho pra gente preparar a comidinha dela. Música Vem um folheto informando que não pode colocar o dedinho dentro da boca dela. Então agora eu vou colocar a fralda na nossa Baby e vou preparar o lanchinho dela. Música 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 Oi mamãe. A nossa Baby vai comer de lanchinho e uma maçã. Música 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 Agora vamos tirar a fralda da nossa Baby pra ver a caquinha que ela fez? Olha turminha que legal. Música E a massinha é reutilizável. Música 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 Então é isso turminha. Música Esse foi o vídeo mostrando a minha nova Baby Alive com Milona. Música 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 Hehehe, não foge não, fica aqui Ele é bonitinho, mas é nojento Ai, você me mordeu Caiu igual uma régua Vou alterar esse feitiço da rainha má E fazer com que a nossa princesa adormeça por cem anos Até que um príncipe passe por esse reino e se apaixone por ela Nossa, que lugar lindo O que será que tem aqui? Estou curioso, vou entrar e vou ver Nossa, que linda princesa Mas parece que ela está dormindo Ela não se mexe Nunca viu uma princesa tão linda Você é meu príncipe Você me salvou do meu sono profundo Isso que é sorte Se gostaram da novelinha Clique e se inscreva no canal Totototoy Kids Ô mãe Pig, eu estou com muita vontade de comer feijoado Você poderia preparar para o nosso almoço Claro que sim, papai Pig É uma excelente ideia E eu tenho todos os ingredientes ali na geladeira Eu vou cuidar disso já É, então eu vou começar a preparar logo essa feijoada Porque já está ficando tarde Mamãe, mamãe, eu posso te ajudar? É claro que sim, filhinha Você pode ir preparando a nossa salada E também mamãe, eu vou já fazer isso Então vamos almoçar, pessoal A nossa feijoada já ficou pronta Hum, o cheirinho está delicioso, hein mamãe Hum, feijoada Eu não gosto de feijoada Hum, hum, hum George não gosta de feijoada Pare já com isso, George A mamãe preparou uma sopa de ervilhas para você Levante já do chão Porque senão vai ter que comer a feijoada também É, tá bom Aqui está a sua sopa de ervilhas, George Agora faz o favor de comer tudinho Hum, que delícia Eu adoro sopa de ervilhas Hum, e eu vou comer a feijoada Porque a feijoada da mamãe é maravilhosa Hum, o cheiro está maravilhoso Agora vamos comer Mamãe Pig, está muito gostoso a sua feijoada Mamãe Pig, eu acabei Agora você pode me dar a parte do George Acho que eu vou comer tudo isso que sobrou na panela É um desperdício de jogar fora Hum, terminei Estou satisfeito Agora que terminamos o almoço Vamos assistir um pouquinho de televisão Hum, o que foi isso, Peppa? Hum, não fui eu não, George Ai, minha barriga não está legal Eu preciso sair correndo para o banheiro Ai, da próxima vez eu vou comer menos feijoada Nada melhor do que uma pescaria no sábado de manhã, hein, vovô Pig É verdade, papai Pig Vamos nessa Peguei um peixe, peguei um peixe, vovô Pig Está preso na vara Nossa, como está difícil para tirar esse peixe Eu peguei, peguei um, peguei um E esse é dos grandes, hein, vovô Eu também peguei um, papai Pig Olha aqui Esse também é muito grande Olá, turninha Hoje eu vou abrir junto com vocês A pescaria divertida Esse é um brinquedo da Mundi Toys Aqui na caixa está dizendo Para você pescar como um profissional Olha que divertido Vem um peixe grande Com vários peixinhos dentro E com as varinhas para a gente pescar Então vamos abrir para ver como funciona Veio com esse lindo peixe aqui Na caixa diz que ele funciona com pilha A Então vamos colocar as pilhas primeiro Para a gente ver ele funcionar Veio com duas varinhas Uma amarela e uma verde Aqui na pontinha da varinha tem uma cordinha E com esse acessório aqui Para a gente conseguir pescar o peixe Para ligar é só apertar aqui esse botão Boa noite Boa noite wegen do jogu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo, turminha. Tchau. Olá, turminha. Hoje eu vou abrir junto com vocês o Parque da Peppa. Tchau. Tchau. Vamos abrir? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Veio com uma Peppa. E essa Peppa tem uma roupinha diferente, olha. Ela tem um gorro. O sapatinho dela é amarelo. E ela tem uma touca. E esse é o parquinho. Tchau, tchau. 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 Então é isso, turminha. Esse é o parquinho da Peppa. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal para assistir mais vídeos com a família Pig. Beijo, turminha. Tchau. Crianças, hoje eu vou ensinar para vocês as minhas manobras radicais. Fiquem de olho. Papai, tem certeza que isso vai dar certo? Você está muito barrigudo. Vai acabar caindo desse skate. Não se preocupe, Peppa. Eu sou fera em skate. Papai, você é muito fera mesmo. O senhor parece até o George andando. George também é muito bom. Eu também adoro andar de skate. Olha para isso, papai. Eu vou fazer uma manobra radical. Lá vai, George. Ah, o George caiu. George, meu filho, papai já está indo. George, você se machucou? Fique calmo, George. Nós vamos te ajudar. George, eu peguei essa moto emprestada para te levar, meu filho. Vamos? Eu também já estou indo, papai. Oi, crianças. Que bom que vocês chegaram da escola. Subam para lavar as mãos e venham almoçar, porque a mamãe já colocou a mesa. Eu vou primeiro, George. Eu vou primeiro. Ah, essa Peppa sempre me passa para trás. Então vamos almoçar, crianças. Hoje a mamãe preparou macarronada. Eu adoro macarronada, mamãe. O quê? Só tem macarrão? Ah, 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 George não quer comer macarrão. George, pare já com essa birra. Eu já previa que você ia fazer isso. Por isso, a mamãe preparou uma sopa para você. Ah, tá bom. George gosta muito de tomar sopa. Criança, terminem de comer, porque mais tarde o vovô Pig vai vir aqui. Ele vai trazer uma surpresa para a Peppa. Uma surpresa para mim? Eba, eba. A Peppa adora surpresas. Mamãe, eu já terminei. Então vamos todos lá para fora, que o vovô já deve estar chegando. Eu acho que a minha netinha vai adorar esse presente. Olha lá, Peppa. O vovô Pig já vem chegando. Vovô Pig, vovô Pig. Que bom que você chegou. Viva! Eu vim trazer uma surpresa para você, Peppa. Que bom, vovô. Eu nem acredito que agora eu terei uma casa na árvore igual o George. Viva! É, então vamos pegar a árvore, Papai Pig. Ok, vovô. Então vamos pegar a casa. Ah, como é pesada essa casa. Vamos, papai. Oi, vovô. Que casa legal. Você viu, George? A minha casa na árvore é mais legal que a sua. Ah, Peppa. Não é nada. A minha é muito mais legal. Está bem, George. As nossas duas casas na árvore são legais. Mas agora nós vamos brincar na minha. Ah, tá bom. Ainda falta instalar o balanço. Pronto. Está funcionando perfeitamente. Podem brincar, crianças. Muito obrigado, vovô Pig. Eu adorei a minha nova casa na árvore. Esse foi o melhor presente que eu poderia ganhar. Ainda bem que você gostou, minha netinha. Eu preparei essa surpresa com muito carinho. Então vamos brincar agora, George? É, o George quer brincar primeiro, Peppa. Está bem, George. Então vamos brincar lá no balanço. Pode deixar que eu ajudo você. Você está pronto, George? É, pode ir, pode ir, Peppa. Então vamos lá. É, cuidado para não me derrubar, Peppa. Que legal. Mais forte, irmãzinha. Se segura. Mais uma vez. Que legal. Eu também adorei, George. George, agora eu te convido a conhecer a minha nova casa. Vamos lá, Peppa. Seja bem-vindo, irmãozinho. Pode entrar. Você é meu convidado de honra. Obrigada, irmãzinha. Obrigada, irmãzinha. Eu estou adorando a sua casa nova. George, olha que linda a vista da minha janela. É, é muito legal, Peppa. Papai Pig, Papai Pig. A Pauli nos convidou para conhecer a fazendinha dela. Vamos, vamos, por favor. É, vai ser tão legal, papai. Por favor, leva a gente. Por favor, papai. Ah, papai Pig, eu adoro fazenda. Vamos, vamos. Além do mais, eu acho que as crianças vão se divertir muito. Está certo, mamãe. Arrume as crianças e vamos. Que bom, papai Pig. Foi uma excelente decisão. Venham, crianças. E eu vou pegar o carro. Vamos, crianças. Estamos todos prontos, papai Pig. Podemos ir. Então vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Olha, Julia. Acho que os nossos convidados chegaram. Que legal, Pauli. Então hoje o nosso dia vai ser bem divertido. Olá, família Pig. Que bom que vocês vieram. Sejam bem-vindos à minha fazendinha. Oi, Peppa. Oi, George. Que bom que vocês estão aqui. Nós vamos poder brincar muito e passear a cavalo. Vocês querem? É, eu adorei a sua fazenda, Pauli. Aqui é muito bonito. Oi, Pauli. A sua fazendinha é muito legal. Eu quero andar a cavalo, mas eu tenho um pouco de medo. Você me ajuda? Claro que sim, Peppa. Mas você não precisa ter medo. Nossos cavalos são todos dóceis. Eu não tenho medo, Pauli. George é muito corajoso. Vão com calma, crianças. Os cavalos são lindos, mas são muito perigosos. Principalmente para vocês que nunca andaram a cavalo. É, mas eu quero andar a cavalo. É, é, George quer andar de cavalo. É, é, é. Pare já com essa birra, George. Senão nós vamos voltar para casa agora mesmo. É, tá bom. Crianças, tomem muito cuidado com esses cavalos. Oi, pessoal. Quem vai querer andar a cavalo comigo? Esse é o Faísca. Ele é muito rápido. É, George quer andar no Faísca. Mas, George, você já está em cima da cerca, menino. Desce daí agora. É, tá bom, mamãe. Já estou descendo. Você se machucou, George? Não, George está bem. Você está pronto, George? Sim. Então lá vamos nós. Pauli, eu também quero dar uma volta de cavalo. Será que tem algum cavalo que eu possa montar? Sim, Papai Pig. Eu já vou providenciar. Aqui está, Papai Pig. Esse é o trovão. Nossa, mas que cavalo bonito. Cuidado, Papai Pig. Você está muito fora de forma. Faz muito tempo que você não monta cavalo. Pode deixar, mamãe. Isso é como andar de bicicleta. A gente nunca esquece. Então vamos, cavalinho. Opa, calma. Calma, cavalinho. Devagar, cavalinho. Opa, cavalinho. Opa, cavalinho. Eu falei para você, Papai Pig. Você está muito fora de forma. É verdade, mamãe. Vamos lá, Peppa. Você está pronta? Sim, Júlia. Eu estou pronta. Pode ir. Então vamos. Se segura. Oi, cavalinho. Você quer uma cenoura? Hum, cavalinho. Ó, cavalinho. Toma aqui uma cenoura. Toma. Toma, cavalinho. Uma cenoura. Cavalinho, será que eu posso dar uma volta com você? Jordi, você ia saindo no cavalo sozinho. É muito perigoso. É, eu só estava brincando um pouquinho, Pauli. Assim é mais seguro. Deixa que eu te ajudo. Vamos, ventania. Vamos. Vamos. Mamãe Pig, hoje é o aniversário da Peppa. Temos que fazer uma surpresa para ela. Vamos fazer sim, Papai Pig. As crianças ainda estão dormindo. Enquanto isso, eu acho que eu vou preparar o bolo. E eu vou convidar os amigos dela. Papai Pig, eles ainda estão dormindo. Eu acho que eu já vou lá acordar eles. Peppa e George, está na hora de acordar. Vamos, crianças. Acordem. Já está muito tarde. E hoje o dia vai ser muito divertido. Acordem. Vamos. Ah, sim, mamãe. Eu já acordei. Peppa, vamos acordar. Você sabe que dia é hoje? Ai, bom dia, mamãe. Bom dia, George. Já sei. Hoje é o dia do meu aniversário. É, agora eu vou tomar meu banhinho. Agora eu vou entrar aqui. George, não demora. Eu também preciso tomar o meu banho. É, eu já estou terminando, Peppa. Enquanto as crianças se arrumam, eu vou lá para a cozinha começar a preparar o bolo. Peguei os ovos, o leite, a farinha. Agora eu vou bater esse bolo. Agora eu vou bater tudo na batedeira. Hum, eu acho que esse bolo já está quase pronto. Pronto. O bolo já ficou pronto. Será que o papai Pig conseguiu encontrar todos os amiguinhos da Peppa? Eu acho que a Peppa vai adorar esse bolo. Ai, o bolo da Peppa ficou lindo. Eu acho que ela vai adorar. Deixa eu ver se eu encontro o papai Pig. Mamãe Pig, cheguei. Que bom, papai Pig. Eu já estava ficando aflita com a sua demora. Você conseguiu encontrar as amigas da Peppa? Sim, elas já estão chegando, mamãe. A Suzy, a Dória e a Rebeca já estão quase chegando. Que bom, papai Pig. O bolo da Peppa já ficou pronto. Eu acho que ela vai adorar. Onde estão as crianças, mamãe Pig? A Peppa e o Jody já acordaram, papai. Eles estão tomando banho. Provavelmente já estão descendo. Então, vamos nos preparar. Jody, cadê a sua irmã? É, ela já está descendo, papai. Ela está acabando de tomar banho. Então, vamos nos preparar. Mamãe Pig, chegamos. Jody, você desceu e nem me esperou? Eu já estou indo. Jody, você desceu e nem me esperou. Jody, você desceu e nem me esperou. Surpresa! Eee! Obrigado, pessoal! Eu não acredito que vocês fizeram uma surpresa para mim. Eu estou muito feliz. Eee! Então, vamos cantar o Parabéns para a Peppa? Vamos! Sim! Vamos! Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Peppa! Viva! 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 Agora você tem que soprar a velhinha, minha filha. É, eu vou soprar as velhinhas para deixar comigo. Agora, hein? Jody, você não pode soprar as velhinhas. O aniversário é da Peppa. É, é, mas eu queria soprar as velhinhas. É, eu gosto de soprar as velhinhas. É, mas, Jody, o aniversário é da Peppa. Peppa, o que você pode fazer é ajudar ela. É, é, tá bom. Então, eu vou soprar a velhinha. Primeiro, eu vou fazer um pedido. Então, vamos lá, Jody. Um, dois, três e... Vamos lá. Se vocês gostaram do aniversário da Peppa, cliquem em gostei e se inscrevam no canal. Tchau! Agora eu vou comer o bolo. Tchau! Mamãe, eu posso ir para o parque para brincar com as minhas amigas? Pode sim, Peppa. Mas não demora, porque já está ficando tarde. Brinca um pouquinho e volta para casa, porque a mamãe já vai preparar o jantar. Eu também posso ir, mamãe? Posso ir? Posso, posso? Jody, hoje você não vai porque você está de castigo. É, é. Jody quer ir para o parque. É, é. Não adianta fazer isso, Jody. Você quebrou o tablet da sua irmã. Você está de castigo. É, já que eu não posso brincar, eu vou para o meu quarto. Então eu já vou indo, mamãe. Daqui a uma horinha eu volto. Eu adoro brincar nesse parquinho, Suzy. Eu também, Rebeca. É muito divertido. Será que a Peppa já está vindo? Não sei, Suzy. Mas tomara que ela venha sem aquela Emily. Oi, Suzy. Oi, Rebeca. Chegamos. Que bom que vocês chegaram, Peppa. Vamos brincar lá no escorregador? É um novo brinquedinho que colocaram aqui no parque. Que legal, Suzy. Vamos sim. Ai, Suzy. Eu nem acredito que a Emily veio. Agora a Peppa nem vai dar atenção para a gente. Como a Rebeca se aumenta. Cadê o Jody, Peppa? Eu achei que ele também viria brincar aqui no parque. O Jody está de castigo, Emily. Pois ele quebrou o meu tablet. Dessa vez, teremos que brincar só nós quatro. Vamos, meninas. Eba, eu sou a primeira. E eu sou a segunda. Então eu sou a terceira. Hum, e eu vou ficar por último. Essa Emily mal chegou e já roubou o meu lugar. Lá vou eu, meninas. Iupim. Agora é minha vez. Eu já vou descer, Peppa. Eu já vou descer, Peppa. E eu sou a segunda. Iupim. Realmente chegou a minha vez. Uou. Vamos escorregar de novo, meninas? Vamos sim, Peppa. Mas dessa vez eu vou primeiro. E eu sou a segunda. E eu acho melhor eu ficar aqui nesse balanço. Por que você não vem escorregar com a gente, Rebeca? É que eu não gostei muito desse escorregador, Peppa. Na verdade, eu não gostei muito foi da Emily. Mamãe, mamãe. Eu e o George vamos brincar lá no parque. Está bem, Peppa. Vocês podem ir. Mas cuidado pra não machucar. Pode deixar, mamãe. Nós vamos de bicicleta. E nós vamos tomar muito cuidado. Está bem, filhinha. Vão com Deus. Vamos logo, Peppa. Se a gente demorar muito, vai ficar tarde. Vamos, George. George, você viu como o parque está vazio hoje? Que estranho. É verdade, Peppa. Mas é legal que sobra todos os brinquedos pra gente. Então vamos brincar um pouquinho ali no escorregador? Vamos, Peppa. Lá vou eu, George. Sai da frente. Iupim. Agora vou eu, Peppa. Uhul. Olha, George. Tem dois balanços só pra nós. É verdade, Peppa. Vamos nos divertir. Então vamos lá, George. Vamos, Peppa. Eba, que legal. Uhul. Eu balanço mais forte, George. Uhul. É, devagar, mamãe. Você pode cair. Eu não vou cair, não, George. Você está indo muito rápido, Peppa. Ai. Eu caí, George. Peppa, já estou indo. Peppa, Peppa. Você se machucou, minha irmãzinha. Eu machuquei o meu bracinho, George. Chama a mamãe. Peppa, não dá tempo de chamar a mamãe. Eu vou levar você na minha bicicleta. É, se segura, Peppa. Eu vou te levar pra casa. Ai, George. Cuidado. Meu bracinho está doendo. É, cuidado. O que é isso, George? Você precisa tomar mais cuidado, meu filho. Cadê a bicicleta da Peppa? É, mamãe. A Peppa caiu do balanço e se machucou. O que aconteceu, filhinha? E está tudo bem com você? Meu bracinho, mamãe. Eu machuquei meu bracinho. Está doendo muito. Então não vai ter jeito. A mamãe vai ter que levar você pro médico agora. Doutora Barbie, eu estou com emergência. A Peppa caiu e machucou o braço. Eu acho que quebrou. Você pode nos ajudar? Claro que sim, mamãe Pig. Pode deitar ela aqui. Está tudo bem, Peppa? O que a senhorita aprontou dessa vez? Ai, doutora Barbie. Eu não aprontei nada. Eu só estava brincando no parquinho. Eu caí do balanço e machuquei o meu braço. Ah, está tudo bem. Mas pode ficar tranquila que nós já vamos dar um jeito nisso. É aqui, Peppa? Dói? Sim, doutora. Está doendo muito. Senhora Pig, a Peppa realmente machucou o bracinho. Nós teremos que engessar. Mas como ela está sentindo muita dor, nós teremos que aplicar uma injeção nela. Está bem, doutora Barbie. Faça o que for necessário. Então vamos lá. Fique calma, Peppa. Não vai doer nada. Ai! Ai, doutora Barbie. Doeu muito. Mas, Peppa, só doeu porque você se mexeu. Hum, eu nunca mais quero tomar injeção. Agora vamos engessar o seu braço. Prontinho, Peppa. Prontinho, mamãe Pig. Se a Peppa continuar tendo dor, é só dar esse remedinho para ela. Obrigado, doutora Barbie. Agora vamos, Peppa. Vamos sim, mamãe. Eu vou tomar muito cuidado para nunca mais precisar tomar injeção e ingessar meu bracinho. Olá, turminha. Hoje eu vou mostrar para vocês o carrinho de sorvete da Rebeca. Esse é mais um brinquedo Peppa Pig. Olha que legal. Vem a Rebeca. Vem os acessórios da lojinha de sorvete da Rebeca. E vem o carrinho de sorvetes. Esses são alguns dos brinquedos que fazem parte dessa coleção. Então vamos abrir? E vem o carrinho de sorvete da Rebeca. E vem o carrinho de sorvete da Rebeca. Veio com uma Rebeca. Ela está de vestidinho azul. Veio com essa motinha. Que é para ela puxar o carrinho de sorvete. Esse é o carrinho de sorvete. Vem aqui com vários sorvetes aqui em cima. Tem a caixa registradora. E aqui em cima está escrito Peppa Pig. Para a Rebeca puxar o carrinho com a moto dela é só encaixar aqui. Veio aqui com uma plaquinha. Que é para ela fazer propaganda da lojinha dela. E veio aqui com um quiosque. Que é para ela montar a lojinha quando ela for vender sorvetes. Olha o carrinho de sorvete da Rebeca. Quem vai querer sorvete? Então é isso, turninha. Esse é o meu novo carrinho de sorvete. Eu acho que a Peppa e o George vão adorar tomar sorvete aqui no meu carrinho. Então se vocês quiserem a Peppa e o George aqui no meu carrinho de sorvete. Clique em gostei. Compartilhe esse vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então é isso, amiguinhos. Um beijo. Tchau. Olá, turminha. Hoje eu vou mostrar para vocês a casa na árvore da Peppa. Olha como é legal. Vem a casa na árvore com vários acessórios. Vem uma Peppa e a elefantinha Emily. Então vamos abrir? Tchau. 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 Então eu vou começar mostrando pra vocês a casa na árvore da Peppa. Olha como a casa é linda. Aqui tem um balanço e ele tá preso aqui na árvore. Essa é a casa. Tem uma janela aqui cheia de corações. Aqui nós temos uma escadinha pra entrar na casa. E essa linda porta cor de rosa que abre. Olha como a casinha é linda. Aqui do lado de dentro é assim. Aqui com a portinha aberta. Essa é a Peppa que vem na casa da árvore. Ela tá com um vestidinho vermelho cheio de corações. Olha que linda, turminha. Essa é a elefantinha Emily. Ela é uma amiga que a Peppa conheceu na escola. Olha que linda. Ela tá com um vestidinho amarelo. Veio também uma toalha pra Peppa fazer piquenique. Desse lado ela tem desenho de flores, tem vários cookies e tem uma cesta com frutas. Desse lado veio desenhado uma amarelinha pra elas brincarem. E uma cesta. Vamos brincar de amarelinha, Emily? Vamos, Peppa! Vamos, Peppa! Agora é minha vez! Eu vou pular mais uma vez, Emily! Agora vamos brincar no balanço, Emily? Sim, Peppa! Olha lá, Emily! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Eu adorei, Peppa! Agora senta no balanço que eu vou te empurrar! Vamos lá, Peppa! Vamos entrar um pouquinho na minha casinha, Emily? Vamos sim, Peppa! Vem, Emily! Vem, Emily! Entra! Eu já estou indo, Peppa! A sua casinha na árvore é muito legal, Peppa! Eu também adorei essa casinha, Emily! Eu tenho certeza que nós vamos viver grandes aventuras aqui! Então é isso, Turminha! Então é isso, Turminha! Se você gostou do vídeo e da minha nova casinha na árvore, clique em gostei! Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe o vídeo! Um beijo! Um beijo, Turminha! Um beijo, Turminha! Tchau! Papai Pig! Papai Pig! O aniversário do George está quase chegando! A gente podia preparar uma surpresa para ele! É verdade, mamãe! Está chegando o aniversário dele! O que podemos dar para ele? Ah, eu acho que a gente poderia construir a casa na árvore que ele sempre quis! O que você acha? É uma ótima ideia, mamãe! Eu acho que ele vai adorar! Ah, que bom que você gostou da ideia, Papai Pig! A gente poderia começar hoje mesmo, depois que as crianças chegarem da escola! Vou pegar o carro agora e vou comprar as madeiras para começarmos a fazer! Papai Pig, você conseguiu encontrar todos os materiais para começar a construir a casa na árvore? Sim, mamãe! Consegui encontrar todos os materiais! Já comprei a madeira e agora já vou começar a fazer a casinha! Que bom, Papai Pig! As crianças já estão chegando da escola! Olha, George! O que será que o papai está fazendo? É... Eu não sei, Peppa, o que ele está fazendo, não! Vamos lá ver? Vamos sim, Peppa! Oi, crianças! Que bom que vocês chegaram! O papai está preparando uma surpresa para você, George! É... Uma surpresa para mim? É... O que será, hein, mamãe? Que bom que vocês chegaram, crianças! Eu estou fazendo a casa na árvore com o George! E vou precisar da ajuda de vocês! Que legal, Papai! Eu vou adorar te ajudar! Agora eu vou começar o meu trabalho! Ai, eu acho que não vai ser nada fácil fazer essa casa! Finalmente eu terminei de fazer! Ufa! Deu um trabalhão! Mas está pronto! Agora só falta eu colocar a escada! Hum... Opa! Só mais um pouquinho! Só mais um pouquinho! Só mais um pouquinho! Está isto! Agora sim! Vou chamar as crianças! Papai Pig, você conseguiu terminar? Ficou tão lindo! Sim, mamãe! Está pronta! Vou chamar agora a Peppa e o George! Eu acho que eles vão adorar! Crianças, a casinha ficou pronta! Vocês gostaram? Que linda essa casinha, Papai! Eu adorei! É... Eu adorei, Papai! Ficou muito linda! Obrigado! Vamos, Peppa! Vamos subir lá! Já estou indo, George! Nossa! Que legal essa casinha, George! É... É muito legal, Peppa! Dá para ver tudo aqui de cima! Que legal! Adorei essa casinha! Você vai deixar eu brincar junto com você? É... Claro, Peppa! Vamos brincar! É... É... Venha, Peppa! Entra aqui na casa! Vem! Vamos brincar! Já estou indo, George! Oi, Peppa! Chegou um novo brinquedo no parque! Vamos dar uma volta? Vamos sim, George! Eu estou super animada para voar no balão! Será que a Polly já está chegando? Olha ali, Peppa! A Polly acabou de chegar! Oi, pessoal! Que bom que vocês já estão aqui! Vocês estão animados para brincar no balão? É... George está muito animado para poder brincar! George adora os balões! George é muito corajoso! Bom, agora que já estão todos aqui, vamos lá comprar os nossos ingressos? Olá, crianças! Sejam bem-vindas! Vocês vão querer andar no balão? Sim! Nós vamos querer quatro ingressos! Está bem! Aqui estão seus ingressos! Divirtam-se! Vamos, pessoal! E agora? Quem vai brincar primeiro? Lá tem apenas dois lugares! É... Vamos medir na força! Os mais fortes vão primeiro! Está bem, George! Eu vou te provar que eu sou muito forte! Só para poder andar primeiro no balão! Então vamos lá! Eu vou começar, George! Segura essa, irmãozinho! Poxa! Eu só consegui na terceira tentativa! Ah! É... Agora sou eu! Eu vou mostrar para você como é que se faz! Hehehehe! 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 Então agora é minha vez! Eu também consegui na terceira vez! Ai, Peppa! Eu acho que nós duas vamos ficar para a segunda rodada! Vamos lá! Agora é minha vez! Será que eu vou conseguir? Hehehehe! Eba, George! Nós dois seremos os primeiros! Vamos! Então vamos lá, George! Vai começar! Hehehehe! Vamos lá! Vamos lá, Pauline! Segura! E o fim! Ah! Que legal! Hehehehe! Mais rápido! Mais rápido! Segura, George! Ah! Que legal! Segura, George! Ah! Que legal! Pauline! Hehehehe! Hehehehe! Eu adorei! Eu adorei! Ah! Que pena! Já está acabando! Hehehehe! Agora sou eu e a Dora! Vamos, Dora! Vamos lá, Peppa! Agora é nossa vez! Então vamos, Dora! Se segura! Tchau! 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 Oi, Suzy. Oi, Rebeca. Que bom que vocês estão aqui no parque. Olha a minha bicicleta nova. Eu ganhei do Dia das Crianças. Oi, Rebeca. Oi, Suzy. Olha a minha bicicleta nova. É muito legal o ganho do Dia das Crianças. Oi, Peppa. Oi, George. Eu e a Suzy estávamos aqui brincando no parquinho. Que bom que vocês vieram. Uau, as bicicletas são lindas. Eu posso andar um pouquinho? Claro, Rebeca. Ah, Suzy ainda não sabe andar de bicicleta. É, o George pode te ensinar, Suzy, a andar de bicicleta. O George é muito bom de bicicleta. Eba, eba. Obrigado, George. Eu vou adorar aprender a andar de bicicleta com você. Ah, e Rebeca adora andar de bicicleta. Iupim. Lá vou eu. Suzy, é muito fácil. Você tem apenas que treinar o equilíbrio. Está bem, George. Eu vou deixar minha bicicleta com as rodinhas para ficar mais fácil para você. Vamos lá. Suga na bicicleta. Está bem, George. Eu vou subir. Você me ajuda. Vai, Suzy. Você consegue. É só pedalar agora. Vai. Está bem, George. Lá vou eu. Eu estou com muito medo, George. Eu vou cair. Calma, é só você equilibrar. Você está indo muito bem, Suzy. É, eu acho que não deu muito certo, George. Eu preciso treinar mais um pouquinho. Está bem, Suzy. Depois eu deixo você andar mais. Agora o George vai fazer uma manobra radical. George, cuidado com essa manobra radical. Lembra que a mamãe falou que era para a gente tomar cuidado para não machucar. Deixa comigo, Peppa. O George sabe andar de bicicleta. O George é muito bom. É, vai voar eu. Olha isso, Peppa. Cuidado com a pedra, George. George, George, você se machucou? É, meu pezinho está doendo, Peppa. Fique calmo, George. Eu já vou chamar o papai. Calma, George. O papai chegou. Vou levar você ao médico. É, está bem, papai. Meu pezinho está doendo. Meninas, vocês podem cuidar das nossas bicicletas? Eu vou junto com o papai levar o George no médico. Sim, Peppa. Não se preocupe. Pode ir que nós vamos cuidar das bicicletas. Se segure, crianças. Papai Pig, a notícia não é muito boa. O George fraturou o pezinho e nós vamos ter que engessar. Calma, George. Vai ficar tudo bem. A doutora vai dar um jeito nisso agora mesmo. É, George está com medo. Não precisa ter medo, George. Eu vou cuidar do seu pezinho com muito carinho. E eu vou receitar um remedinho para tirar a dor para você tomar em casa. Calma, George. Vai ficar tudo bem. É, está bom. Pronto. Já está pronto, George. Viu que não doeu nem um pouquinho? É verdade. Agora você só precisa se cuidar e ficar de repouso, George. Então o George não vai para a escola. Que legal. Crianças, o vovô Pig já está quase chegando. É, George. Vamos passear com o vovô hoje. Eu adoro passear com o vovô. Onde será que nós vamos hoje? O vovô está vindo de trem para levar vocês até o parque, crianças. Olá, crianças. Quem quer passear com o vovô? Oi, vovô. Como é lindo o seu trem. Nós podemos chamar os nossos amigos para ir passear também? É claro, crianças. Vamos passar na casa todos os seus amiguinhos. E depois iremos para o parque. É, vovô. Esse seu trem é muito bonito. Eu posso ir. Eu quero passear muito. Tchau, crianças. Divirtam-se. E obedeçam o vovô. Oi, Suzy. Vem. Sabe aqui no trem do vovô. Vamos passear um pouquinho. Sim, Pepe. A gente estava esperando vocês. Vamos, crianças. Vamos passar para a próxima casa. Oi, Rebeca. Venha. Sobe no trem do vovô. Que bom que vocês vieram, Pepe. Eu estava esperando vocês. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vem com o quarto, com a cama dela, vem com uma sacada linda e vem com uma princesa rapunzel. Esse brinquedo é da Magic Clip. Aqui diz que a cama dela vira o guarda-roupa. Muito legal. Esses são alguns brinquedos que fazem parte dessa coleção. Se você gosta de vídeos abrindo brinquedos, clique em gostei e compartilhe esse vídeo. Então vamos abrir? Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti Então esse é o quarto real da princesa Rapunzel. Olha como é lindo. Aqui tem uma janela. Aqui tem vários desenhos na parede. O chão do quarto dela é assim. E aqui é a sacada. A parede do castelo é toda lilás. É toda roxinha. E essa parte da sacada é rosa. O telhado é maravilhoso. Ele é todo roxo com muito glitter. Muito lindo. Tem também com a princesa Rapunzel. Com o clássico vestido roxo. Muito lindo. E esse também é daquele vestido que a gente aperta aqui embaixo. Para trocar a roupa dela. Olha que legal. Esses são alguns acessórios que vieram. Esse é um vaso para enfeitar o quarto da Rapunzel. Esse aqui também. Olha que lindo. Veio também com uma panela. E com um pincel. Para a Rapunzel pintar. Agora eu vou mostrar para vocês a cama da Rapunzel. Ela é toda roxa. Com a cabeceira dourada. Olha como é linda. E a cama dela também se transforma no guarda-roupa. Desse lado ficam os vestidos da princesa Rapunzel. Muito legal, turminha. Então agora vamos montar o quarto dela? Nós também podemos colocar o vestido da Rapunzel aqui. Que tal se agora a gente convidasse a Peppa e o George para conhecer um pouquinho desse quarto mágico? Olha George, como o quarto da Rapunzel é lindo. É verdade, Peppa. É muito bonito. Então vamos lá conhecer mais um pouquinho? É, vamos sim, Peppa. Oi, Rapunzel. O seu quarto é maravilhoso. Obrigada, Peppa. Vamos lá na sacada para você dar uma olhada? Vamos sim, Rapunzel. É, eu também quero ir. Então venha, George. Olha, George, que vista maravilhosa. É, é muito bonito, Peppa. Obrigada, crianças. Que bom que vocês gostaram. Nós adoramos o seu lindo quarto, Rapunzel. É, agora nós vamos embora. Tchau, Rapunzel. Tchau. Agora eu vou aproveitar para deitar um pouquinho na minha cama real. Ai, que maravilha. Eu adoro a minha caminha. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. Nós roubamos todo o dinheiro do mundo. Agora nós somos os mais ricos. Iremos dominar todo mundo. Agora seus imprestáveis, eu estou com fome. Ô, chefe, eu vou buscar comida para você. Eu também vou te ajudar. Ai, minha cabeça caiu. Sua imprestável, você perdeu sua cabeça. Ai, meu Deus, eu tenho que pegar minha cabeça de volta. Ai, agora eu estou podendo ver de novo. Estou bem melhor. Chefe, seu ovo. Vocês não barram todo o dinheiro da cidade. Eu não vou deixar assim. Vocês vão ter que devolver tudo. Peguem ele. Ok, chefe, ok. Eu vou primeiro. Piratas, ataque, hein. Ok. Quero ver se você me pega. Seja imprestável, monstro exigente. Peguem ele. Agora, chefe. Você está morto. Missão cumprida, chefe. Mas quem precisa de sua ajuda? O que foi? O que está acontecendo? Eles tomaram todo o dinheiro da cidade. Vamos juntos. Temos que fazer alguma coisa. Todos os carros unidos. Vamos atacar. Preparados. Eles não queiram passar. Chefe, a barricada está pronta. Atacar. Minhas filhas, eu vou... Marquinha, muito alto. Vou tentar. Torce comigo. Marquinha, você conseguiu. Piratas, ataque em ele. Não tenho coragem de pular. Vou embora. Agora. Eu vou também. Eu vou também. E você, grandão? Eu vou primeiro. Marra. Ataque ele, monstro gigante. O zero zero vale para mim. Pux. 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 Mas eu não posso deixar meu amigo lá sozinho. Tenho que pular. Marquinha, eu vim te ajudar. Não vou te deixar sozinho. Vamos vencer juntos. Ok. Obrigado, amigo. Atacar. Tenho um plano. Vai por detrás. Juntos agora. Força total. Marquinha, nós vencemos. Nós somos os melhores. Vocês não vão embora assim. Tem mais um desafio. Monstro gigante. Ha 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 ha. Quero ver se vocês aguentam a minha marreta. Marquinha, ele é muito forte. Me ajuda, Marquinha. Você não será. Vale para mim. Pux. 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 Conseguimos vencer. Nós somos os melhores. E para assistir outro vídeo tão legal quanto esse, clique em uma das figuras quando o ponto de interrogação para um vídeo surpresa. Obrigado por assistir. Olá, turminha. Hoje eu vou abrir junto com vocês mais uma Monster High. Essa é a Frank. Mas a Frank está fantasiada de Cloud Julf. Olha que legal. É a fusão das Monster High. Aqui nós temos a Frank. Mas ela está vestida e inspirada na Cloud Julf. Aqui atrás está escrito assim. Essa moda de fusão me inspirou a me vestir como a Cloud. Muito legal. Aqui diz também que as monstrinhas voltam no tempo e acidentalmente são fundidas em uma só. Com a ajuda de híbridos, os novos monstros da escola. Elas aprendem a controlar essa combinação esquisita e a enfrentar o maior desafio. Salvar a Frank. Então vamos abrir para ver como é? Então essa é a Frank. A Frank está com essa maquiagem super linda amarela, com batom verde e com os dentinhos igual a da Cloud Julf. Ela está com esse macacão preto com amarelo, super lindo. Com esse cinto. E aqui nessa mão ela tem uma pulseira. Agora dá uma olhada nas botas da Frank. Olha que legal. É uma bota prata com o solado todo amarelo, muito lindo. Aqui na cabeça ela está com essa tiara que vem com as orelhinhas da Cloud Julf. Olha que legal. Junto com a Frank veio uma bolsa para ela. Olha que linda. É uma bolsa amarela. E esse aqui é o suporte para deixar ela em pé. Nessa caixinha também veio essa escovinha com o símbolo da Monster High e aqui também está escrito Monster High na cor amarela para a gente arrumar o cabelinho da nossa frente. Então, vamos lá.